Max Verstappen faz a melhor volta, mas Charles Leclerc é o pole position para o grande prêmio da Bélgica. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois é, Verstappen foi o mais rápido, mas não será o pole, por mais que tenha levado o pneuzinho da Pirelli para casa. Antes de chegarmos no clímax, que é a classificação, lembrando que é final de semana de sprint, vamos falar sobre as atualizações das equipes, coisa que já é tradicional aqui no canal. O Williams tem atualizações, duas atualizações, melhor dizendo, uma na parte dianteira e outra na traseira, sendo que uma é na asa dianteira e a outra está no duto traseiro. Já a Red Bull tem uma tampa do motor nova com leves mudanças lá no finalzinho, próximo à suspensão que você confere no desenho. A Ferrari tem uma asa traseira nova, muito por conta da pista por si só, a gente falou que a Ferrari não ia trazer atualizações e realmente não trouxe, essa asa não é considerada uma atualização de performance, é apenas de conceito do circuito. A Alpine tem um novo assoalho e também uma nova asa dianteira. Já a McLaren mexeu bastante ali na parte de trás, no endplate da asa, na asinha e na asa como um todo, tudo na parte traseira, a McLaren com bastante modificação. A Alfa Romeo mexeu na asa dianteira, asa traseira e na asinha, que é a asa de feixe lá atrás. Aston Martin levou a atualização para o assoalho, asa traseira e asa de feixe. A Alfa Tauri mexeu na asa traseira, você vê ali bem na partinha da lateral da asa. Essas são as atualizações, mas tem também a da Mercedes. A Mercedes tem quatro atualizações e é a equipe que mais chamou a atenção por conta desses upgrades. Mercedes mexeram no sidepods, na tampa do motor, no assoalho e na asa traseira. E vamos dar uma olhada justamente em alguns pontos dessas atualizações da Mercedes. Primeiro, você está vendo um comparativo lá do Albert Fabrega do assoalho da Mercedes. Repare que na imagem de cima você tem a parte da Bélgica, o novo assoalho, que é diferente do assoalho anterior, vamos assim dizer que antes tinham três dentes, agora tem dois dentes, você já vê claramente uma diferença. E outro ponto que está chamando bastante a atenção das pessoas é a alteração na curvatura do sidepod. A entrada de ar parece até ser bem parecida. O detalhe está nessa parte que vai para o final do carro, para a parte traseira do carro. Você vê que ele está mais curvo, fazendo um desenho de como o vento vai ser mais direcionado ao passar por esse processo. Então é uma mudança considerável também. Lembrando que sidepod não é uma parte do carro que gera muita performance, mas faz parte do equilíbrio. E claro que mexer no equilíbrio ajuda em desgaste de pneu, em performance pura. Então você tem ganhos no sidepod que podem ser destravados por conta dessas atualizações. A Mercedes, fuçando no seu carro, foi a equipe que mais chamou a atenção. Nós temos que ver se vai funcionar ou não para a equipe alemã. Partindo agora para o qualifying, conforme aparece na sua tela, os eliminados no Q1 foram Huckenberg, Ricardo, Sargent, Joe e Albon. Foi um quali com pista secando, na verdade ele iniciou com pista molhada e foi secando. É sempre animado quando tem esse quali, porque pode pintar uma surpresa aqui e outra ali. No primeiro treino, no Q1, não diria que tem grandes surpresas. Agora, o Daniel Ricardo, ele tinha passado sim. Ele tinha conseguido fazer uma volta muito boa para ficar no top 10, só que foi deletada, porque ali na Urruge, na saída na verdade, já na Radion, ele botou as quatro rodas para fora da pista e isso fez com que tivesse a volta deletada. Então vai largar lá atrás, mas ele tinha sim capacidade para passar, tanto é que tinha feito uma boa volta. Já no Q2, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Magnussen, Gasly e Tsunoda foram os eliminados. É claro que a Alpine, as duas Alpines, chamam a atenção. É uma equipe que se tornou o centro das atenções durante o dia, porque demitiu, se você não viu o vídeo de hoje mais cedo, o chefe da equipe, o diretor técnico, o diretor esportivo também, mandou todo mundo embora, o CEO da equipe já tinha sido afastado há alguns dias, a situação na Alpine não está muito legal e na pista também não foi grande coisa. Já no Q3, Lance Stroll larga em décimo, Alonso em nono, as Aston Martins estão muito mal, já tem um tempo que caíram para o meio de pelotão. É claro que você pode argumentar que talvez a pista secando naquele Q3 tenha prejudicado. Ok, dá para argumentar sim, você vê até que o tempo do Stroll foi bem ruim. Mas no geral, a Aston Martins caiu mesmo de performance e pelo visto vai sofrer mais um grande prêmio. Lembrando que é um grande prêmio que tem sim uma necessidade de velocidade máxima, assim como de um carro equilibrado para as curvas também. Então a Aston Martins parece estar devendo nas duas áreas. George Russell aparece com a sua Mercedes em oitavo, também é um resultado decepcionante, e as duas McLarens vêm ali em sexto e sétimo respectivamente com Piastra e Norris. A McLaren esperava-se um pouco mais dela, pode ser tempo de pista? Pode, pode ser tempo de pista, mas esperava um pouquinho dela, a gente crê que a McLaren deve ter um ritmo de corrida um pouco melhor, principalmente se for uma corrida no seco, na chuva o carro ainda parece que falta um pouco de downforce, o Landon Norris fala que nas curvas lentas o carro ainda é muito nervoso, e na chuva tende a aparecer como nas curvas lentas. Carlos Sainz fica em quinto, o que eu não sei dizer se é bom ou se é ruim. Lewis Hamilton em quarto, o que é um bom resultado de pista, mas o tempo ali de quase um segundo atrás para a Red Bull talvez não seja aquilo que a Mercedes estava esperando. E aí é onde nós temos o ponto-chave desse qualifying. Sérgio Pérez em terceiro, oito décimos atrás do Max Verstappen, que é o primeiro colocado. E o Leclerc também em oito décimos, mostrando que o Verstappen está numa outra liga. Só que o Verstappen vai levar cinco posições de punição no grid, vai largar em sexto, pela troca de câmbio. Então ele vai perder essas posições e quem larga na frente então no domingo é o Charles Leclerc. Lembrando que o quali para a sprint é amanhã, ok? O quali de hoje foi para a corrida de domingo. Repare comigo no comparativo das voltas de Verstappen e Pérez, sendo que Verstappen é a parte branca, Pérez a azulzinha. Eu coloquei Verstappen contra Pérez e não contra Leclerc porque eles têm o mesmo carro e o Pérez tomou um vareio do Max Verstappen mais uma vez. Então o que eu quero que você repare? Primeiro aqui no mapa você vê que o Pérez ganha bastante nos trechos de alta velocidade, em que tem mais aceleração máxima. Quando vem para o miolo, aí você já tem os trechos em branco e é aqui que eu quero que você se concentre. Por quê? Quando você olha o gap aqui, repare claramente como o Verstappen na primeira curva abre dois décimos, depois essa diferença cai para um décimo e aí quando entra no segundo setor, porque aqui esse ponto de velocidade máxima é a reta camel, que é esse ponto aqui que eles estão, aqui é onde termina a reta camel, o Verstappen depois passa a destruir o Sérgio Pérez. No final do setor já está oito décimos à frente do Sérgio Pérez, ele ganhou sete décimos em um único setor. Desse trecho aqui, onde inicia a parte branca, até aqui assim, o Verstappen ganhou sete décimos do Sérgio Pérez. É muita coisa. O Pérez até tenta recuperar um pouquinho, mas quando ele está para baixar ali de oito para sete décimos, chega a última chicane, que é onde o Verstappen consegue abrir mais um pouquinho o gap. Então o Verstappen deu um coro no Sérgio Pérez. Foi uma volta quase que humilhante se você comparar que os dois têm o mesmo carro. Espera-se do Pérez uma performance mais próxima do Verstappen, pelo menos na volta avançada. Não estou falando que é fazer o mesmo ritmo, mas se ele ficasse a dois décimos, beleza. Agora, oito décimos? Dá para ver claramente que estão com acertos diferentes, o Pérez está com acerto mais para velocidade, só que ainda assim, não dá para você considerar como sendo apenas isso o fator dos oito décimos. Existe uma diferença de pilotagem gigantesca e o Pérez está passando mal com o Max Verstappen. Então esse foi o Qualifying, Verstappen tem a punição. E eu quero saber o que você viu desse Qualifying de interessante, alguma equipe te surpreendeu, algum piloto te surpreendeu? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E claro, se você tiver interesse em comprar jogos e gift cards, entrem lá na Instant Gaming pelo link do canal que você economiza uma grana e ainda ajuda o canal. Um grande abraço, valeu e falou!